O ano praticamente terminando, hoje 22 de dezembro, então vamos a mais um balanço aí de 2022 agora da cadeia leiteira no Rio Grande do Sul. Então quem vai trazer mais detalhes e fazer uma análise do setor gaúcho é o Marcos Tang, que é presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde Simone, seus espectadores e internautas. É um grande prazer e agradeço a oportunidade de falar com você. A gente acabou de ver o Silmar fazendo análise aí em relação às commodities, como elas se comportaram aí, teve todo esse movimento, essa guerra acabou elevando os preços aí das principais commodities, mas eu queria saber agora de vocês aí no Rio Grande do Sul, desse balanço aí do setor leiteiro. Como que você avalia esses, praticamente a gente está fechando já o ano hoje, como eu falei, 22 de dezembro, como é que vocês avaliam esses 12 meses aí para o setor? Bem, o que eu posso dizer assim rápido, nesse resumo é o seguinte, não esqueçamos, como o Silmar também colocou aí, falando da soja, não esqueçamos que nós estamos em três anos de clima impróprio para a produção de alimento para as nossas vacas leiteiras. Isso é importantíssimo. Quem não é da área do dia a dia para entender, é o combustível da vaca para produzir leite e o nosso produtor não vai deixar as vacas passar fome. Mas quando ele não tem comida, ou ele vende vacas para comprar comida, ou ele deixa de criar uma terneira, então isto é um balanço que ele vai representar dois, três anos. Para exemplificar, dezembro de 2022, a terneira que nasce hoje, ela só vai produzir algum retorno no início de 2025, fim de 24 de 2025, ou seja, 24 meses de ser bem criado, com água boa, comida boa, amor e carinho, que eu sempre digo que o nosso produtor de leite tem com suas terneiras, com suas vacas. Então o Rio Grande do Sul vem sofrendo com essa dificuldade de nós fazermos comidas para nossas vacas de clima ruim há uns três anos. Isso tem um peso enorme. Haja visto que produtores saíram da atividade, eu quando comecei a ser liderança ali na Galolando, vamos lá, 2011, 2012, 2013, nós tínhamos 100, 100 mil produtores, depois 80 mil produtores conectados à indústria de laxímios, ou seja, que tiravam uma nota fiscal, uma nota no talão de produtor, uma por mês. Sabe quantos temos hoje no Rio Grande do Sul? 28 a 30 mil. São dados atualizadíssimos, principalmente me passados até pela FETAG ontem, pelo Caliton. Então vejam só, mas a indústria vai te dizer o seguinte, mas não diminuiu muito o leite. Ok, o leite, as vacas boas migraram de endereço. Isso é válido lá há uns anos atrás, mas agora o produtor outrora considerado efetivo, o que investiu, sanidade, qualidade, tanque de expansão, tratores bons, boas instalações, esse está com dificuldade. Por quê? Porque ele tem três anos de grande dificuldade em produzir alimento para as suas vacas. Ok, vamos se até 2022, que é a tua pergunta. O que aconteceu em 2022? Nós esperamos ansiosos pelas chuvas de inverno, pastais, de azevém, porque azevém é aqui uma dádiva para as nossas vacas leiteiras, vamos dizer assim, no inverno. Então tu pode poupar um pouco daquelas filagens de milho que foi pouca, como bem expliquei há pouco. Porém, iniciou, paradoxalmente, com excessivas chuvas ali em maio, abril, quem é do setor vai lembrar. E aí a pastagem atrasou um mês. Então foram dois cortes a menos, quem faz pré-secado. Dificilmente a gente consegue no inverno aqui fazer feno, a gente consegue fazer depois, em setembro. Eu digo, quando tem pasto, tu não tem sol. Quando tem sol, não tem pasto. Porém, o leite teria que ter remunerado bem, maio, junho, julho, agosto, setembro, para começar a cair em outubro. O que aconteceu? Ele subiu a conta gotas. Tivemos uma remuneração boa, sim, junho, julho. E em agosto já caiu. Então houve uma queda no preço de leite, para fazer essa análise, muito precocemente, quando o produtor estava conseguindo pagar suas contas e quem não tivesse muitas contas fazendo um pequeno caixa. Por quê? Quem é do ramo? Que nem eu. Desde que a gente nasceu, sabe que os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, muitas vezes, são difíceis. A gente geralmente faz um zero a zero e ultimamente devido às estiagens negativo. Então, entramos, chegamos a um fim de ano em que não conseguimos fazer uma reserva, um caixinha, por mínimo que seja. E lá, em junho, julho, quando o nosso consumidor pagou estratosferas por litro de leite, não foi o produtor que ficou com essa margem. Vocês também noticiaram isso muito bem. E a queda foi muito precoce, como eu já salentei. Em agosto já caiu muito o preço do leite. Então, o setor teve enormes dificuldades representadas por essa enormidade de famílias que saíram da atividade. Isso tem um custo socioeconômico enorme. É, Marcos, como você levantou aí, 28 mil produtores atualmente aí no Rio Grande do Sul, não é isso? Fazendo uma notinha, ligados, vamos dizer, oficialmente, cadastrados com uma indústria 28, 30 mil. Isso, há poucos anos, eram 60 mil, 80 mil. E como eu disse, 2010, 2011, nós falávamos em 100 mil e dizíamos que tinha 150 mil famílias produzindo leite, mas que 100 mil entregavam para a indústria. Depois passou 80 e agora, eu até ontem fui atrás desses dados e o dado que me foi passado, que nesse último mês, quem fez nota fiscal de leite, que é a nota no talão do produtor, foram 28 mil famílias, 28 mil estabelecimentos. Veja só o que aconteceu. Isso tem a representação disso, socioeconômica é violenta, porque o leite, claro, não caiu tanto assim. Ah, tem metade dos produtores que tinha em 2010. Isso é verdade, não tem a metade do leite. O Rio Grande do Sul está mais ou menos estável com a sua produção, mas aumentava de ano a ano, como a gente sempre acompanhou. E esse ano não tem esse acréscimo, tanto que nós sempre dizemos que temos 11 milhões de litros que chegam todos os dias nas plataformas da indústria e esse 11 milhões caiu. Hoje os dados são um pouco controversos, nos é 10 milhões de alguma coisa, sabendo-se que o Rio Grande do Sul tem uma plataforma industrial preparada para receber 18 milhões de litros dia. Então, ela está ociosa à indústria. Então, veja que o produtor está desanimado realmente. E quem sai da atividade leiteira, quem sai da atividade leiteira, é muito difícil de voltar. A gente perdeu o contato com o Marcos Tang. A gente vai ver se consegue restabelecer esse contato para ele continuar falando das expectativas da produção do leite lá no Rio Grande do Sul. Falou em relação às margens apertadas para o produtor. A gente vai dar um tempo aqui, seguindo. Agora são 13 horas e 18 minutos. Daqui a pouco a gente vê se consegue falar com o Marcos Tang, presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. Acho que a gente voltou. Vamos ver? Isso. Marcos, a gente perdeu o sinal rapidamente, mas pode continuar nesse raciocínio que você estava colocando aí, em relação às margens apertadas aí. Qual é a nossa expectativa? Nós temos que ter um mínimo de previsibilidade para projetar alguma coisa ano que vem. O que eu falo em previsibilidade? Hoje as entidades que representam os produtores se associaram a essa discussão que a Gado Holandês levanta há muito tempo. Nós temos que ter contrato. O Simar, um especialista, falou há pouco, até gostaria de debater esse tipo de assunto com ele. Nós temos que ter um contrato. O produtor não vende o leite, ele entrega. Então nós temos que fazer... Eu preciso saber até se a minha perspectiva era ruim, sabendo que eu não posso fazer tal ou tal investimento. Então o que nós precisamos? Previsibilidade. Contratos para dois, três, quatro, cinco meses, seis, quiçá, que seja três, quatro meses, para eu saber. Porque eu estava dizendo o seguinte, quem largou a atividade leiteira é muito difícil voltar, porque, como eu falo, é uma atividade de médio e longo prazo. Precisa pelo menos dois anos para uma terneira dar algum retorno. Então nós precisamos que essa cadeia se profissionalizasse, ela está muito no amor e na paixão. Parece que não é uma atividade econômica, atividade leiteira. Ela é uma atividade em que você entrega o seu leite hoje para daqui 15, 30 dias, antigamente, até 45, saber quanto você vai receber pelo leite que saiu da minha casa. Isso não é compatível com os dias atuais, com a necessidade que a gente tem de organizar, de trabalhar como uma firma. Mesmo a propriedade, não importa se ela tem 300 litros, 3 mil, ela tem que ser gerenciada com profissionalismo. E se você não sabe quanto está recebendo o produto que sai da sua casa, não tem como você gerenciar com profissionalismo. Isso é um problema enorme. A indústria ainda tem esse poder porque ela determina o preço que vai pagar pela matéria-prima. Mas como se eu, quando eu receber a ração na minha casa, para tratar as minhas vacas, dissesse para quem me vendeu o produto, olha, eu vou esperar receber o leite e aí eu decido quanto eu vou lhe pagar. Daqui 40 dias. Eu não tenho esse poder. Mas nós, produtores de leite, infelizmente ainda entregamos o nosso produto e não vendemos. Nesse 23 que se aproxima, quero aprofundar junto com as entidades este tipo de discussão. Se podemos ter alguma previsibilidade do que vamos receber por mês pelo nosso litro de leite entregue. Marcos, margem impressionada, previsibilidade então. Agora, quando a gente fala aí em relação às interferências climáticas, os produtores sabem do risco, mas aumento dos custos aí. O Laninha deixou essas margens apertadas aí para o produtor, não é mesmo? A gente até mostrou uma matéria aqui anteriormente, dessa expectativa que o Laninha, ele não faça muitas, provoque muitas intercorrências aí no Estado. É isso mesmo? Essa expectativa aí de vocês também? Acho que a gente perdeu de novo o sinal com o Marcos Tang. Infelizmente, a gente voltou. Voltamos? Voltamos. Vamos lá, Marcos. Embora já tenha micro-regiões relatando perda de 70 por 160, o meu vice-presidente disse que ele tem 70 hectares de milho que está perdido. E no mesmo município ele tem uma outra lavoura de 15 que está bom. Então, há essas perdas localizadas, mas esperamos que sejam menores que os últimos três anos. Porque o meu pai sempre ensinou, um ano de seca, tu tem que conseguir suportar. Porque quando está bom, um ano, tu tem que produzir para um ano e meio, dois. Mas quando tu tem três seguidos, não tem. E aí estamos esperando realmente que o bom Deus seja um clima um pouco melhor esse ano para que possamos produzir comida para as nossas vacas e, com isso, diminuir o nosso custo de produção. Para que os que nos ouvem entendem e nos veem, o custo de produção estamos falando aqui. Quando tu não consegue comida, não consegue ter um silo, você tem que comprar. E se estava seco para...